Fala moçada, sejam todos muito bem-vindos ao canal Salt Fishing Brasil Se você está assistindo esse vídeo nesse exato momento, ou estou embarcando, ou estou no voo, ou já cheguei na Amazônia e só no Manauara Bom, como de praxe, o ano passado eu fiz um vídeo mostrando o material que eu ia levar para a Amazônia E esse ano não será diferente, farei também aqui um videozinho mostrando um pouquinho do material que eu vou levar lá para a Amazônia Estou editando um vídeo aqui para soltar para vocês enquanto eu estiver lá Bom, sem muitas delongas, eu separo mais ou menos aqui nas caixas cada tipo de isca E eu vou começar pelas minhas iscas soft, iscas da Camalesma Então, vou mostrar para vocês aqui o que eu estou levando De cara, eu acabei de conversar com pessoas que estão lá e me falaram que a cor limão é o que está dando resultado Então, galera, é importante você estar sempre conversando, tendo contato com pessoas da região que você vai pescar Ou o seu próprio guia para saber o que está pegando Então, está aqui, já mostrando, esses aqui são os frichetes de 13 centímetros da Camalesma Então, aqui tem diversas cores Essa aqui é a transparente, a limão, que eu já mostrei A pink E tem também a tradicional, que é a que, na minha opinião, a que mais pega é a osso Então, como é que eu faço, galera? Eu separo por caixas, como eu mostrei aqui E aqui eu tenho todas as minhas iscas Então, aqui eu tenho os frichetes de 15 também O lançamento desse ano é o de 13, que o ano passado eu não tinha E aí eu vou levando diversas cores, ó Esse aqui, inclusive, está embaladinho ainda Esse é o Dark de 15 Tá? Ó, aqui uma montagem para vocês verem como é que fica, ó Você pode usar anzol, tanto anzol anti-enrosco, né? O Jig Red anti-enrosco Como você pode usar o Jig Red comum Por exemplo, aqui, ó Certo? Esse aqui é um Jig Red Camalesma também Se identifica pela marcação aí e pelo peso Camalesma sempre coloca o peso nos seus Jig Red Então, alcançada, eu costumo levar desse jeito Estou levando tanto os de 13, quanto os de 15, tá? Os frichetes E também, como eu falei, os anzolos Esse aqui é um anzol com lastro, né? Desculpa, um Jig Red anti-enrosco Tá? Tá aí, ó Camalesma também Então, deixa eu mostrar para vocês Ah, outra coisa Eu gosto de levar alguns menores também, tá? Esse é o de 11 centímetros Ó Mostrar uma montadinha para vocês, ó 11 centímetros Às vezes, galera É bom tu ter uma isca menor Às vezes o peixe está refugando Ou você encontra um cardume com peixes menores Você consegue pegar com essas iscas um pouco menores Você vai pegar para a isca de 15, tá? O free shed de 15, você vai usar o Jig Red de 6 barra 0 ou 5 barra 0 O free shed de 13, eu gosto de usar o 5 barra 0 ou 4 barra 0 Ah, vou pegar aqui, ó Ah, vou pegar aqui, ó Um 6 barra 0 Então, galera Vou mostrar para vocês aqui, ó O Jig Red de anti-enrosco Tá aqui, ó O free shed A gente quer que saia aqui em cima Então a gente isca por baixo aqui, né? Então vem cá Passa aqui, ó Só na cabeça Acomoda bem próximo ao Jig Red Vem aqui e atravessa Olha aí Beleza? Esse é o free shed de 15, tá? No anzol 6 barra 0 Aí, meu amigo Isso aqui você pode jogar lá no meio da galhada A situação agora lá está um pouco cheia Tá? Então a gente vai ter que trabalhar bastante Dentro das estruturas Gostaria que focasse Mas se não focar, tudo bem Então tá aqui, ó Arremessa lá dentro da estrutura Deixa tocar no fundo E vem dando toques Se tiver dano para fazer isso Se não, arremessa Deixa descer um pouquinho Ponta de vara para baixo E vem trabalhando como se fosse uma meia água Funciona de forma fantástica Tá bom? Uma dica para vocês Monta uns 3 ou 4 que você queira E passa uma super bonder aqui, ó Tá? Isso ajuda também Se o peixe bater Ele não faça isso, ó Tá? Porque pode acontecer, galera Principalmente no anzol anti-enrosco Porque o que acontece? A gente perde espaço da cabeça Do anzol aqui, ó Do pescoço Para o jig head Tá? Então Mete uma super bonder aqui Deixa secar E aí você consegue usar, tá? Beleza? Fica tranquilo que a hora que o peixe bater aqui Vai expor o anzol E você vai fisgar o seu Tucunaré azul Beleza? Lembrando que, né? Para os tucunarés amarelos e azuis Eu recomendo esses aqui, ó De 9 e de 11 centímetros Tá bom, galera? Então essa aqui é Brevemente passando para vocês A minha caixa de iscas Camalesma Onde eu levo meus free sheds De 13 Tá aqui E os free sheds de 15 Vocês encontram em todas as lojas do Brasil Ou no site www.camalesma.com Beleza? A Camalesma tá aqui Na minha camisa Tá bom, galera? Obrigado Acompanhem aí Vocês vão ver muita coisa da Amazônia Se Deus quiser e nos abençoar Faremos uma excelente pescaria E ano que vem, em 2020 Quero vocês lá comigo Já tô com os pacotes abertos Já tenho as datas para o ano que vem Me chame aí Me manda um WhatsApp Que a gente negocia Beleza? Valeu Camalesma na Amazônia Um abraço